Música Está no ar o programa Felicidade Urgente. Nesta edição nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido pelo Grupo Reviver, que oferece mamografias gratuitas para mulheres em todo o estado. Matéria que abre o Felicidade Urgente de hoje. No segundo bloco você vai conhecer as atividades do Grupo Meu Mundo Azul, iniciativa que oferece apoio e acolhimento para crianças com autismo e seus familiares. E para finalizar o programa de hoje, mostraremos o Centro Potiguares de Bahia Formosa, a ação que oferece atividades esportivas gratuitas para crianças do município. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Vamos só daí porque é bem rapidinho. Música Gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa. Todo ser bem-vindo é um ser repleto de... Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Olha, dentro da programação do Movimento Outubro Rosa, nós vamos mostrar o trabalho do Grupo Reviver, uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2012 com o objetivo de prestar serviços de saúde para a prevenção do câncer de mama. Em 2019, o grupo conseguiu adquirir uma máquina própria de mamografias e hoje trabalha diariamente de segunda a sexta, realizando 70 exames por dia gratuitos para a população. Assista a nossa matéria e veja mais detalhes sobre essa ação. Na tela! São 11 anos trabalhando com o diagnóstico precoce, com a prevenção e com o combate ao câncer de mama. Eu estou falando do Grupo Reviver, essa iniciativa que realiza atividades de conscientização em Natal e interior do Estado. Quem está aqui comigo é a Idaísa, que é a fundadora do grupo. Idaísa, um trabalho consciente, que já tem mais de 10 anos de história. Como que é ter iniciado tudo isso, ter trazido essa ideia do Reviver para Natal, para todo o Rio Grande do Norte? Olha, obrigado por vocês divulgarem esse nosso trabalho. Mas é muito importante para a gente, nós nos propomos, quando resolvemos fundar o Reviver, nos propomos a colaborar com a saúde pública de Natal e do Rio Grande do Norte, especialmente em prol do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, desde 2019, que nós temos nossa unidade e fazemos mamografia todos os dias, isso nos deixa profundamente felizes, porque nós estamos conseguindo alcançar, exercer nossa missão, nosso propósito, e estamos ajudando, literalmente, o diagnóstico precoce. A unidade móvel do Reviver trabalha de forma itinerante e toda semana é instalada em um ponto diferente da cidade. O objetivo é levar o atendimento para todos os bairros. Hoje nós estamos aqui no ponto onde a unidade móvel está. Algumas mulheres já estão aqui até esperando para fazer o exame, mas é importante falar que a unidade é itinerante. Ela está aqui essa semana, mas na próxima a agenda já muda e sempre você chama em um ponto diferente. Sempre nós estamos em um ponto diferente e, na maioria das vezes, finais de semana, principalmente em outubro, nós vamos também ao interior do Estado. Nós estamos aí em outubro, a campanha do Outubro Rosa, chegando com muita força, muito atuante de conscientização das mulheres, mas é importante lembrar que a prevenção, os cuidados com câncer, precisam existir durante o ano inteiro. Precisa, o ano inteiro, eu digo muito, as mulheres têm que se acostumar a fazer o autoexame, porque você pode fazer uma mamografia hoje e antes de um ano aparecer algum nódulo. Então você precisa conhecer seu corpo, você tem que se tocar e se tiver alguma coisa diferente, Ah, mas eu já fiz o exame tem seis meses. Mas aí você volta, se sentir alguma coisa estranha na mama, volta. Procura um clínico, procura o ginecologista ou o próprio mastologista e procura o exame. Então é um constante diário conhecer nosso corpo. Até porque o câncer de mama não tem uma prevenção. Prevenção. A prevenção do câncer de mama é o diagnóstico precoce. E você só descobre o diagnóstico precoce se você fizer o autoexame, fizer a ultrassom e fizer a mamografia. E esse apoio constante aí na prevenção, né, durante o ano todo, o Reviver está lá firme, apoiando essas mulheres, porque a unidade imóvel não para, né? O ano todo aí ela está atuando. São quantos atendimentos que vocês fazem mensalmente, Daísa? Qual é a média de vocês aqui de atendimento na sua unidade? Olha, em torno de 1.200 a 1.300, sempre estamos vinculados a alguma unidade básica da Prefeitura de Natal. Exatamente porque aqui hoje as pessoas estão fazendo o exame e daqui a 30 dias vão receber ou na unidade de saúde, se a gente estiver em uma, ou na unidade mais perto. Vai lá, abre o exame, se tiver algum problema, ou seja, uma complementação de outro exame, já está no local, na própria unidade de saúde e já marca para dar continuidade. Porque não é só fazer a mamografia, é pegar o resultado e acompanhar. O serviço está disponível para toda a população, sem a necessidade de agendamentos. Mulheres com idade entre 40 e 75 anos também não precisam da requisição médica. A mulher de 40 a 75 anos, que tem a cartão suja de Natal, pode vir fazer. Chega pela manhã, pega a ficha, nós distribuímos agora no mês de outubro até 80 fichas por dia. Então a mulher vem, pega a sua ficha e faz no mesmo dia e recebe o resultado com 30 dias. Se for do interior, não. Só se tiver um contato com a Prefeitura ou com a Câmara ou com a própria Assembleia Legislativa, que possivelmente, já estou sabendo, parece que vai contratar em novembro. Aí podemos atender de todas as mulheres de todo o Estado. Coisa boa e é importante lembrar que não é só mulher, né? O homem também faz mamografia? O homem também faz. O homem precisa só de requisição, porque ele pode ter um nódulo, pode já ter tido câncer de mama. O percentual é muito pequeno, é 1% só dos homens, mas pode ser. Mas ele precisa de requisição médica, do encaminhamento. E daí, a gente está falando de um serviço de excelência aqui do Grupo Reviver, que atende gratuitamente todas essas mulheres e homens, todos esses pacientes que vêm até aqui em busca do exame. Como que é para conseguir manter toda essa estrutura de forma gratuita para a população? Como é que vocês vão atrás? É tudo doação? Como que funciona? Olha, nós somos credenciados pelo SUS, né? Brasília. E temos um contrato aqui pela Prefeitura do Natal para receber o repasse do SUS. Mas todos sabem que o repasse do SUS é pouco e nós precisamos complementar. Nós temos nossas associadas contribuintes, que desde que fundamos, há 11 anos atrás, contribui todo mês. Que podem, inclusive, quem estiver nos assistindo e também querendo ajudar, pode ajudar. É só entrar no nosso site e ajudar. E temos emendas parlamentares. As emendas são muito bem-vindas. Nós temos alguns deputados, vereadores, deputados federais, que têm sensibilidade com a causa e que destinam emendas para nós. Então, trocar um equipamento, manutenção do equipamento, troca dos pneus da unidade, isso tudo é esse recurso maior. Nós contamos com as emendas parlamentares e somos muito gratos a esses políticos que têm essa sensibilidade com a causa. E, Daís, para você, como que é o seu sentimento em saber que todo esse seu trabalho, todo esse seu esforço com o Reviver, vem salvando tantas vidas? Não tenho dúvidas que mulheres já foram diagnosticadas aqui pela unidade e conseguiram o seu diagnóstico precoce. Como que é para você saber que você está ajudando a transformar a vida dessas mulheres? Olha, é uma felicidade muito grande, porque eu sempre pensava em fazer um trabalho voluntário, ajudar as pessoas. Aquela história é ajudar sem saber a quem. E aqui na unidade a gente consegue. Nós não conhecemos as mulheres, não sabemos de onde elas vêm, não sabemos as histórias. Então, isso dá um prazer maior. Diferente de você ajudar alguém que você já conhece. Então, ajudar a população de uma forma geral é muito, muito gratificante. Graça Celino é aposentada e explica que já realizou a mamografia com o Reviver outras vezes. Ela afirma que o fato do exame ser gratuito ajuda muito a população. Nem todo mundo que tem consegue fazer, né? E diretamente fazer. E o gratuito já abre portas para quem está com mais dificuldade, né? Além de todo esse apoio, o grupo Reviver também realiza a venda de camisas para arrecadação de verba. Nesse ano, o produto pode ser comprado nas seguintes lojas. Para quem está assistindo a gente, né? Que quer colaborar com o trabalho do Reviver. Como que as pessoas podem estar entrando em contato com vocês? Qual é o site? Como que elas podem doar? Nosso site é www.gruporeviver.com. Não tem o BR. Lá tem mais informações. Se quiser manter contato com a gente, também tem. E se quiser contribuir, também você faz seu cadastro lá e contribui. Feito e Deza, muito obrigada pela sua participação. Fica o recado, faça sua doação, colabore com esse trabalho tão sério e importante do Grupo Reviver. Essa matéria foi feita com a imagem de Anilson Tavares. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Olha, um excelente trabalho de humanização e valorização do ser humano. Eu quero parabenizar o Grupo Reviver pelo belíssimo trabalho de apoio e acolhimento para mulheres de todas as classes sociais. Para acompanhar a agenda do Grupo e saber onde os exames estão sendo realizados, basta acessar o site gruporeviver.com. E no próximo bloco, confira as atividades do projeto Meu Mundo Azul, iniciativa que acolhe crianças autistas e seus familiares. Voltamos já! Começa com atitudes machistas. Depois, fica pior. Você não se sustenta. Mas você vai se arrepender. Vêm as ameaças. As ofensas. E as agressões. E quando você menos espera. Antes de acontecer, o feminicídio dá sinais. Fique atenta. Antes que seja tarde. Não tenha medo de pedir ajuda. Ligue 180. O feminicídio tem que acabar. Com a campanha da Assembleia Legislativa do RN. Estamos de volta com o programa Felicidade Eugênio. Olha, o projeto Meu Mundo Azul, que você vai conhecer agora nessa matéria, nasceu do desejo de uma mãe em compartilhar a rotina do seu filho autista nas redes sociais. O perfil foi crescendo e surgiu o desejo de acolher outras crianças e seus familiares. Hoje o projeto funciona como uma grande rede de apoio e troca de experiências sem fins lucrativos. Veja na matéria. Veja na matéria. Na tela. O projeto Meu Mundo Azul nasceu do sonho da mãe Grace, né, de compartilhar as suas experiências com o filho Richard, diagnosticado com autismo nas redes sociais. Eu tô aqui com ela, que é a idealizadora de todo esse projeto. E Grace, me conta, né, por que tá compartilhando aí sua rotina, por que compartilhar aí as experiências do seu filho na internet? Olá, pessoal. Tudo bem? Então, olha só. Quando eu descobri o diagnóstico do meu filho com um ano e meio, eu tive uma rede de apoio muito bacana. Minha família me ajudou, me acolheu. E eu pensei, por que não compartilhar e mostrar que sim, é possível viver uma rotina, mesmo com muitas coisas, mas tornar uma rotina leve, né, porque é bem puxado, é bem cansativo, são terapias. E por que não também compartilhar algumas coisas bacanas no decorrer da evolução de Richard? Então, eu montei o Instagram, meu mundo azul, né, tem até algum significado, né, a questão do emblema, do slogan e da frase, que juntamente comigo, Daniela e Rafael, me ajudou a montar esse slogan que tá aqui na camisa, né, essa parte do círculo e a frase, quando você se envolve e as peças se encaixam. Então, eu comecei a compartilhar com informações, com o dia a dia dele, com algumas lives que eu fiz, algumas brincadeiras que eu fazia, alguns brinquedos, né, eu achava bacana e eu, por que não compartilhar uma coisa simples, do dia a dia um lego pra trabalhar a questão de empilhar por cores, separar, e eu disse, que tal postar, né, e sou professora também. Então, fui ali unindo o útil, o agradável, e compartilhar esse dia a dia de Richard, por isso que eu criei, assim, essa questão do meu mundo azul pra tá passando informação pras mães, que muitas vezes não chega hoje em dia, todo mundo tem um celular, né, então tá ali no Instagram, olhando, ah, tem uma mãezinha que é do dia a dia e tá ali compartilhando a rotina com seu filho. E o projeto só cresceu depois da chegada da Josi, né, a Josi que também tá aqui com a gente, vem cá Josi, vamos conversar um pouco. Josi, por que expandir esse projeto, né, como foi que veio aí a ideia, né, de aumentar, de trazer outras iniciativas, tirar o projeto ali só da rede social? Eu já fazia ações sociais, né, a minha profissão é enfermagem, então eu sou enfermeira, e pra hoje, pra você ser enfermeira, você tem que ter um cuidado e um acolhimento, né, E aí, vindo o diagnóstico do meu filho, eu acho muito importante, né, então eu tanto precisava desse acolhimento, como achava importante dar esse acolhimento às outras mãezinhas, às outras famílias. Meu filho tava num processo de diagnóstico, foi quando eu conheci a Grace, né, na praia, e aí a gente tava num momento de lazer com as nossas famílias, E aí a gente conversando, né, ela gosta muito de conversar, eu gosto muito de conversar também, e aí a empatia bateu. E aí a gente conversando muito, quando eu fui embora, né, que meu filho já tava, já tava se desorganizando, e aí quando eu fui embora, Eu disse, Grace, por que você não faz um grupo pra ajudar essas mães? Aí ela disse, eu nunca pensei nisso. E aí eu entrei em contato com ela, pelo WhatsApp, e até então a gente vem com essa parceria, né, assim, Isso vem crescendo. O nosso, assim, é o que eu sempre digo a ela, a gente não tem muitas metas a cumprir, Mas acredito que o projeto é grandioso. A primeira atividade do grupo foi a realização de uma festa de aniversário infantil. A ação tinha como objetivo fazer as crianças se sentirem incluídas. Isso porque algumas nunca tinham sido convidadas para um aniversário. Nós iniciamos, a princípio, com o aniversário, né, porque uma mãezinha do grupo, Ela relatou uma situação do grupo, que o filho dela não era convidado pra nenhuma festinha. E aí eu disse, olhe, por isso não, essa criança, ela vai ter uma festa. Não só ela, mas todas as crianças. E aí eu conversei com Grace, né, chamei ela. Grace, o que é que você acha da gente fazer um evento, um aniversário, Para as nossas crianças terem um lazer? E assim, ela sempre é do topo, eu topo tudo. Então, tudo que eu venho falando, Grace, vamos fazer? Vamos. Então, assim, nossa parceria, eu acredito que foi de Deus mesmo. Porque a gente se completa muito, somos pessoas totalmente diferentes, né, Ela tem o jeitinho dela, eu tenho o meu jeitinho. Mas, assim, a gente tem uma sintonia muito grande mesmo. E aí a gente fez um aniversário. E esse primeiro aniversário foi bem acanhado, Ananda, foi bem acanhado, mas tinha tudo. Tinha comida, tinha brinquedo, tinha pula-pula. E assim, a gente sempre diz, eu sempre digo, Grace, a gente tem que proporcionar um aniversário como se fosse para as nossas crianças. Além do acolhimento das crianças autistas, as idealizadoras da ação Pensam no apoio aos familiares desses pacientes. E foi com essa missão que elas decidiram fazer a ação Cuidando de Quem Cuida. O Cuidando de Quem Cuida, assim, é um, realmente é um evento do nosso coração. Assim, nós amamos muito, porque faz parte da nossa história. E eu acredito que nós, como famílias atípicas, necessitamos muito de acolhimento. E aí nós fizemos também, tive essa ideia de, Grace, vamos fazer o Cuidando de Quem Cuida. Topou, né? E assim, esse evento, nós sempre proporcionamos conhecimento para as mães, para o pai, para quem tem de interesse. E aí nós sempre trazemos os profissionais. Então, nós trazemos neuro, pedagogo, enfim, todas as pessoas que realmente queiram nos ajudar. Então, como você pode até me perguntar, como é que é a captação desses profissionais? Eu sempre faço o seguinte, todos os profissionais do meu filho, os terapeutas, os neuros, todos, eu convido. Então, quando ele é atendido, eu falo do nosso projeto, convido ele. Tem vezes que a gente recebe não, mas geralmente a gente recebe sim. Para a realização de todas essas atividades, o grupo conta com o apoio de parcerias. Nós acolhemos todas as pessoas que tenham interesse e que venham somar, para que o nosso projeto se torne mais lento do que ele já é. Então, você que tem interesse em ajudar, eu peço que entre nas nossas redes sociais. Nós temos tanto o Instagram, como nós temos também o nosso WhatsApp. Então, assim, tudo é muito bem-vindo. Você que queira doar algum alimento, né? A gente faz uma cesta básica para essas mães atípicas que estejam necessitando. E é isso aí. Você que tem interesse, por favor, entre em contato conosco. É isso, então. Vou pedir para a Grace fazer esse pedido aí, nesse convite de encerramento, chamando o pessoal para participar, chamando o pessoal para doar, né? Para colaborar com esse projeto de vocês, que é tão importante. Pois é, gente. Então, aqui fica o nosso agradecimento, né? Por essa oportunidade de estar aqui colocando o meu mundo azul para vocês conhecerem. Era um projeto de duas mães que querem muito ajudar as pessoas, as famílias. E se você tem vontade mesmo, então eu vou usar a frase do nosso grupo. Quando você se envolve, as peças se encaixam. Ainda faltam algumas peças se encaixar. Talvez seja a sua. Então, vem contribuir, ajudar com o nosso projeto. E a gente está aqui te esperando. Quer conhecer? Entra no nosso Instagram, arroba, underline, meu, underline, mundo azul. O Pix, aqui é o e-mail. E eu agradeço também pela contribuição, pela participação de vocês. E por esse momento aqui na TV Assembleia. É isso, então. Recado dado, faça a sua parte, doe, colabore e ajude para que o projeto continue ajudando todas essas famílias. Essa matéria foi feita com imagens de Justin Costa. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Olha, todas as mães são heroínas. Mas aquela que tem um filho autista é de coragem. É incrível. Porque não é fácil enfrentar os desafios, principalmente quando se trata de preconceito. Que é um problema que precisa de um olhar diferente. Com empatia e compromisso da sociedade, de educadores e de familiares. Para continuar acompanhando o trabalho do grupo, acesse o perfil, arroba, underline, meu, underline, mundo azul. E no próximo bloco, vamos mostrar o trabalho social do Centro Potiguares, desenvolvido com jovens de Bahia Formosa. Põe o intervalo. Voltamos já. Uma tela pode esconder diversos perigos. O ataque virtual é apenas um deles, podendo levar à ansiedade, depressão e até o suicídio. Se você sofre com isso, busque acolhimento e denuncie ligando 181. Vamos bloquear o mau uso das redes sociais. Uma campanha Assembleia Legislativa. Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Agora você vai conhecer o trabalho do Centro Potiguares de Esporte, Cultura e Cidadania em Bahia Formosa. Os voluntários atuam utilizando o esporte como ferramenta de transformação de vidas, tanto de crianças, jovens e adolescentes, como também adultos e idosos. A ação oferece atividades esportivas gratuitas. Mais de 200 vidas são transformadas pelo projeto. Acompanhe. Na tela. E agora nós vamos conversar com a Tuca para entender como é que funciona todo o trabalho social do Centro Potiguares lá em Bahia Formosa. Tuca, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria que você já começasse explicando, né? É um projeto que trabalha com criança, com mulher, com idoso. Como é que são as ações de vocês? Então, o Centro Potiguares funciona em Bahia Formosa. E tanto no centro quanto nos distritos, que é na zona rural. Então, no centro a gente trabalha com as crianças, com os jovens de modo geral, que são crianças e adolescentes. Quando também com as mulheres e os adultos de modo geral, na verdade. Porque quando a gente vem para os adultos, a gente tem um grupo muito maior de mulheres. Cada vez mais estão começando a aparecer alguns homens para participar. E isso independente da idade. Nós temos realmente adultos de 18 até quase 70. Mas está aberto sem problemas. E a nossa base é no esporte. Então, para os adultos, a gente trabalha a parte funcional, indo para a corrida e caminhada. E sempre que a gente pode, a gente faz ações específicas sobre algo que a gente possa trabalhar com eles. Como elas são as mulheres especialmente? A parte de autoestima, o que elas podem fazer para ter uma renda, para ajudar em casa. Essa parte de sócio emocional, para que elas tenham o melhor equilíbrio. Elas cada vez mais se enxerguem como mulheres e acreditem no potencial e na importância delas dentro da família e dentro da comunidade. E para os jovens, que a base também, em especial, na verdade, a base é o esporte. Nós oferecemos oficinas de esporte, inclusive em parceria com algumas pessoas que já faziam na cidade. Então, a gente entrou para fortalecer mais ainda o que já tinha. A Bahia Formosa é muito forte com relação aos esportes. E a gente defende que o esporte sem educação, ele não consegue caminhar bem. Ele precisa ser outro lado. Então, a gente acrescenta aí oficinas que envolvem raciocínio lógico, preparação para o IFRN. Porque a gente já tem aí a parte dos jovens que estão pensando em IFRN, ENEM. Então, a gente já começa a ajudar a escola a prepará-los. Literatura infantil, parte sócio emocional. Que a gente, inclusive, atende alguns programas a nível nacional. Que trabalham sócio emocional desde as crianças com 7 anos. 6, 7 anos. Já começam, já estão sendo alfabetizadas. A gente vai trabalhando isso. Para que se tornem adultos mais fortes. E dentro dessas ações do centro, vocês também continuam realizando esses eventos esportivos. Isso é o que dessa vez é voltado para o social, é isso? Exatamente. A gente faz o evento esportivo. Diminuímos, por enquanto, a quantidade. Até que a gente consiga realmente organizar como que vai funcionar. Essa ideia de fazer um evento esportivo por um projeto social. E esse é o primeiro. A gente não tinha como negar o convite de ser uma das etapas de uma competição a nível brasileiro. Então, a gente está fazendo, realmente, assim, recebendo valores de inscrição. Para reverter tudo, para fazer o evento. E algumas ações com que a gente conseguiu que sobe dali. A gente já conseguiu, dentro do evento, a gente tinha prometido para as crianças que eles veriam esses atletas do Brasil inteiro. E que eles correriam juntos. Então, a gente conseguiu, com o recurso, promover para as crianças uma corridinha, um trekking para eles. Então, eles vão correr no meio desse evento brasileiro. Vai ter a etapa Kids só com as crianças assistidas pela gente. As duas comunidades. E, assim, a gente vai ver como que vamos continuar com esses eventos dentro da Poitibulares. Para que a gente consiga, realmente, até, já vieram procurar, de repente, parceiros que queiram apoiar o evento por ser algo social. Porque a gente sabe que, assim, a gente consegue voltar os recursos para fazer. Porque é tão difícil, né? Essa é a grande, a parte mais difícil. É ter recursos para fazer as ações. Entrando nessa questão dos recursos, né, Tuca? Hoje, vocês vivem de doações. Como que funciona aí a manutenção das atividades do centro? É, a gente vive de doações. E a gente está trabalhando muito para começar a tentar alguns editais. Que não são tão simples, porque a gente precisa, para alguns deles, de tempo ainda, como ONG. Por mais que a gente já funcione como Poitibulares há muito tempo. Mas, para alguns, a gente precisa do tempo com esse NPJ de organização social. Mas está organizando tudo para que a gente possa, tão logo, ganhar algum edital. Enquanto isso, são pequenas ações. São parcerias, por exemplo, o trabalho socioemocional. A gente conseguiu, dentro de um programa, que se a gente presta conta direitinho, a gente vai começar a receber, presta conta do que a gente está fazendo de atividade. Começar a receber um recurso, ainda pequeno. Mas esse recurso é todo voltado. Então, algumas pessoas físicas já estão começando a trabalhar doações recorrentes. Então, por mais que sejam baixos os valores, a gente consegue reverter para material escolar. Hoje, a gente não tem custo, por exemplo, com energia, aluguel. A gente conseguiu isso, por enquanto, de forma de parceria com a empresa privada. Então, a gente tem também, às vezes, alguém quer doar cesta básica. A gente vê qual é o número que a gente tem de cestas para doação. E escolha as crianças, que a gente sabe que está precisando mais. Uma campanha de material escolar. A gente escolhe as crianças, que a gente sabe que não tem mochila. E assim a gente vai fazendo. E, além disso, a gente está tentando também trabalhar a ideia de bazar. A gente começou a ver que isso pode dar certo. Mas ainda em fase de organização, para realmente botar na prática. Do que, como que é para você saber que o seu trabalho, o seu esforço, está fazendo com que essas crianças, esses jovens, acreditem sim, que eles podem ter um futuro melhor, que eles podem ter suas vidas transformadas? Ah, é extremamente gratificante. Até porque, a hora que a gente disse que viria para a Bahia Formosa, eu coloquei como objetivo principal transformar. Então, fazer a diferença na vida das crianças. E acabou que está superando. Porque a gente não está só com as crianças, como a gente pensava. Como eu falei, a gente tem as mulheres, tem os adultos, né? E muito forte as mulheres. E a gente vê que elas estão... A gente fala assim, poxa, até o jeito de você andar, hein? Estava andando assim, meio cairdinha, cabecinha baixa. E agora está todo mundo andando em pezinho, nariz para cima. Está todo mundo linda. Então, é gratificante. E é algo que o dinheiro não paga. Nunca paga. Nunca vai pagar. É isso, Tuca. Eu te agradeço imensamente. Mas, antes de encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse, por favor, como que as pessoas podem ajudar o Centro Potiguares. Como que as pessoas podem entrar em contato com vocês. Podem estar doando, né? Podem estar colaborando com esse projeto que é tão importante. Ah, sim. Ótimo. Obrigada. Até pelo espaço. Tanto podem acompanhar nossas redes sociais. A gente tem no Instagram o Centro Potiguares. O nosso site, que está indo em construção. Mas, lá no site mesmo, tem como fazer doação. Tem um tampinho já de Doe Agora. Que aí tem a opção, inclusive, de doação recorrente. Tem doação via Pix. Tem formas diferentes. Nosso site é o centropotiguares.org. E também, isso pensando que não é só com dinheiro. De repente, alguém quer vir ser voluntário. Só entrar em contato com a gente. Tanto pelo site, quanto pelo Instagram. Quanto também no meu telefone direto. Se quiser postar, pode colocar. Que é o 8499-874-5527. Vai ser um grande prazer. Mas, quanto mais gente querendo fazer, botando energia positiva. A gente vai mais longe. É isso, Tuca. A gente te agradece imensamente a sua participação. E te parabeniza, né? Nós sempre ficamos muito felizes em mostrar projetos sérios. Projetos que fazem a diferença, né? Que estão aí transformando a vida dos jovens. Por todo o Rio Grande do Norte. Então, muito obrigada pela sua participação. E, mais uma vez, parabéns aí pela sua iniciativa. Muito obrigada pelo convite, Amanda. Grande abraço a todos. Olha aí. O esporte e educação podem mudar tudo na vida de alguém. É preciso apoio da sociedade, de um mundo geral, para que esse projeto continue transformando vidas. Para você ver mais atividades dessa bela ação, vai lá no perfil do Instagram e digite Vamos deixar os nossos endereços eletrônico para um contato direto com a nossa produção. Anote aí. No e-mail é nucleofelicidadeurgente39.gmail.com E no Instagram é arroba jccastrofelicidadeurgente. Complete seu esquema vacinal com a vacina bivalente e fique imunizado contra as variantes do vírus Covid. O Felicidade Urgente vai ficando por aqui. E nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. E nos encontramos no próximo programa, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.